Meu filho, tua mãe morreu Não foi da morte de Deus Foi de briga no sertão Meu filho, dos tiros que os jagunçam O Vale do Urucui é uma das últimas fronteiras agrícolas de Minas Gerais. Nessas terras, o agronegócio se expande. Mas o que pode parecer uma vantagem, cai sobre o local como uma sentença, a morte do cerrado. Uma vez ocupadas as chapadas, já não existe mais chapadas preservadas do cerrado aqui na nossa região, agora desce para o Vale e para o Vale do Urucui. Aqui dá para ver claramente o que está acontecendo na região do Vale do Urucui. Grandes áreas do cerrado estão sendo desmatadas. Ali no fundo ainda dá para ver um pouco da vegetação, mas os tratores já avançam. Em pouco tempo toda essa área vai estar tomada pela plantação, provavelmente de soja. Cada vez mais a paisagem no sertão vai ser assim. O agronegócio é importante para a economia do estado. Em 2015, a receita com atividade deve ser de mais de 160 bilhões de reais. Mas boa parte da riqueza não fica por aqui. A soja cultivada em Chapada Gaúcha e no Vale do Urucui vai praticamente toda para exportação. Eu acho que a gente produz comida, de uma forma geral a gente está produzindo comida para o mundo todo. E para o município o que a gente enxerga é assim, a gente está mantendo o município. Está ajudando, gera muito emprego, ajuda nos retornos de semestre que vem para a prefeitura. Então acho que de uma maneira geral ajuda em todos os pontos. E não é só a vegetação que perde lugar com o avanço da monocultura. O Vale do Urucui tem um histórico variado de ocupação da terra. Aqui convivem agricultores familiares, poceiros assentados da reforma agrária e quilombolas. Essa região é uma região onde, no estado de Minas, onde tem uma concentração muito grande de assentamentos rurais. Tanto no modelo de ocupação, como no modelo incentivado pelo governo federal. Era um regime de fazendas, onde tinha um fazendeiro, dono de grandes terras. E ele cedia pequenos espaços, pequenas glevas para os agricultores permanecerem ali, mas também trabalharem para a fazenda. É do cultivo do solo que a maioria dos moradores daqui tira o sustento da família. Caso do seu Zé Maria e da Creonice, que são agricultores familiares. A gente tinha um sonho de ter uma terra. Eu planto mandioca, eu planto milho, arroz, feijão. Seu Geraldo mora num assentamento da reforma agrária. Nessas terras, ele colhe bem mais que alimentos. A vida na roça devolveu a saúde ao aposentado. A última residência minha foi em Brasília. Eu já não suportava mais a poluição sonora, engarrafamentos de veículos. Aquilo causava um estresse muito grande e já estava provocando uma depressão acentuada. Foi com luta e resistência que Dona Geralda conseguiu ficar nas terras onde mora. Ela é poceira e acompanhou de perto a ocupação da região. Quando eu cheguei a tomar conta que mandei fazer um levantamento de poceiro de casa em casa, tinha 400 e pouco. Aí depois que houve essa revolução do militarismo, aí é que eles ficaram os ricos tomando dos pobres e os pobres brigando. Tinha vezes que era um conflito forte. Mas permaneceu, até hoje tem poceiros. A história do Brasil passou pelas terras de Dona Geralda. A propriedade dela serviu de abrigo para foragidos da ditadura militar. Ela se viu ameaçada de ter que abandonar o lugar. Chega Clarimundo Ramalho, aí chegou aí os meninos, Mãe, o seu Clarimundo está aí, está lá na cancela chamando a senhora. Aí o que que ele quer? Não sei, está chamando a senhora. Aí que eu saí, o Clarimundo estava montado num cavalo e disse assim, Geraldo, eu vim aqui para avisar para você que a DOP vai vir um batalhão, exército, DOP, esquadrão. E você pega um carro de boa e põe esses meninos, põe a despesa e entra dentro dessas grotas aí, ó, e funda e fica bem longe daqui porque eles vão te matar. Testemunhas de diferentes disputas pela terra, Dona Geralda e seu Geraldo não trocam por nada a ligação que eles têm com o sertão. Hoje eu não sei nem contar a metade do que eu sofri. Parece que já caiu num lago de sofrimento. Por isso a gente sofre com paciência um dia vence. Para mim a vida foi o lenitivo, o remédio mais acertado que eu encontrei. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E era muito bom. É muito bom. quem é o席 vai conviver, quem é mulher fica e chora. Colabida e passa e contente, mas agora vou-me embora. Altyazı M.K.